Pitágoras é um nome lendário pra nós e é muito associado aos seus feitos em matemática, principalmente o teorema que leva o seu nome. Porém, ele não fez apenas isso, ele também estudou sobre os objetos e as vibrações que os objetos emitiam, que pra nós hoje, nós temos assim, de maneira um pouco mais leiga, consideramos as notas. Mas vocês já viram aqui no canal sobre essa questão das vibrações, vocês sabem que notas são vibrações. Mas naquela época, pra Grécia Antiga, o filósofo não estudava apenas filosofia, ele estudava também várias ciências, metafísica, a própria física, química, enfim, tudo que envolvia isso, matemática, tudo isso era o trabalho de um filósofo, e não é o caso diferente com Pitágoras. Pitágoras trabalhava tudo isso e como a matemática tem muito a ver com a música, ele conseguiu trabalhar isso lá no princípio da ciência musical. Vamos entender um pouco como é que isso aconteceu. Oi, se você não me conhece, eu sou Gabriel Amazon, muito bem-vindo à Iniciativa Atentos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Pitágoras e o que foi que ele descobriu sobre a música. A lenda que se tem de Pitágoras, sobre como é que isso começou, como foi que ele descobriu sobre isso, descobriu sobre música, é uma lenda que se conta de que ele estava descendo uma rua na ilha de Sámos, que é onde ele vivia, lá na Grécia, e ele ouviu uns sons curiosos, vindo de algum lugar, ele queria entender que sons eram aqueles, porque aqueles sons formavam uma harmonia. Ele, andando por ali, foi chegando mais próximo do som e ele se deparou com uma ferraria. Quando ele olhou para a ferraria, o que ele viu? Ele viu ferreiros batendo martelos em chapas de aço. E quando as dimensões dos martelos mudavam, ou quando a chapa que eles batiam mudava, ela era mais densa, mais grossa, então o som que era emitido era mais grave. E quando era um martelo menor, uma chapa mais fina, o som que se ouvia era um som mais agudo. E ele então, a partir disso, curiosíssimo, foi procurar outras coisas que também trabalhavam desse modo. Tubos, também objetos que fossem sólidos, mas que emitiam sons, cordas, enfim, copos também. Começou a trabalhar tudo isso e tentar descobrir porque é que essas coisas vibravam e emitiam certas notas, certos padrões. Ele foi descobrindo comprimento, densidade, como é que essas coisas tinham relação com as notas. Claro, essa história que nós temos é uma história com E, é uma lenda sobre Pitágoras. A gente já fez os testes, na verdade, sobre essa questão das chapas, dos martelos e tudo isso, infelizmente não é verdade. Podia ser uma coisa bem interessante, mas não é bem assim que a coisa funciona. De todo modo, o que não é lenda é que se você der o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, isso vai ajudar bastante a gente. E se você pode fazer, pode ter certeza que isso vai gerar os resultados que a gente espera que gere. Isso aí não é lenda, não. Bom, a partir disso então, a partir dessas descobertas, Pitágoras faz o seu monocórdio, o seu instrumento, que tem esse nome por ter uma corda só. Monocórdio, uma única corda. E esse monocórdio, ele era um instrumento com uma caixa, e nessa caixa era tratada uma corda, e essa corda, ela era dividida por uma pequena ponte, que é uma pecinha de madeira, que vai como que dividindo essa corda em várias partes. E ele começou a trabalhar aquilo ali, nessa corda, e foi entendendo a relação que a largura da corda, a extensão da corda tinha com o som que ela emitia. Um exemplo muito conhecido pra gente, que talvez represente bem isso, é o violino, ele tem quatro cordas, mas basicamente é aquilo, você tem a corda atada em dois pontos diferentes, e uma ponte, uma dada parte da corda, e você vai afinando a tensão da corda, pra isso deixar a corda com o som mais agudo, a largura da corda, a espessura da corda também vai variar no som que ela emite. Então, é uma representação mais atual pra gente desses instrumentos. O violão também, mas o violão tem essa questão da marcação das casas, tudo já, com esse trabalho da ponte. Conta a ponte, mas parece que talvez seja um violino, pra gente entender um pouco do contexto ali, do que que Pitágoras tava fazendo. Quando você posiciona nessa caixa a corda, e você coloca essa ponte em um dado espaço da corda, em um dado lugar da corda, o que você faz de certo modo é ainda utilizar uma parte da corda, que é a parte, vamos dizer assim, pra lá da ponte, de acordo com onde eu toco, e utilizar só essa parte aqui. Então, o que ele fazia era dividir a corda, movendo essa pequena ponte de cima pra baixo. Ele foi pegando proporções matemáticas pra poder entender como é que ali, naquele instrumento, isso tava funcionando. Então, o que aconteceu? Ele dividiu primeiro a corda ao meio. E o que ele descobriu foi um intervalo de oitava, que é a razão que nós temos de um para dois. Eu pego a corda, eu divido em dois, e eu tomo uma dessas partes, dessas que eu dividi. Então, o que eu tenho é uma oitava. O que é oitava? É o mesmo tom, uma oitava acima, ou seja, mais aguda. Eu tenho um lá, por exemplo, e eu vou ter um lá mais agudo. Deixa eu pegar o violão, eu já represento isso pra vocês. Quando eu pego a corda lá, aqui no violão, o que eu tenho é uma corda atada nas duas pontas. Eu tenho o som da corda lá. O que Pitágoras fez, então, foi dividi-la ao meio. Eu consigo fazer isso aqui e representar isso pra vocês do seguinte modo. Se eu tomo essa corda toda, eu a divido ao meio. O som que eu tenho é de uma oitava acima. Então, o som mais grave. Basicamente é isso que Pitágoras ia fazendo. Mas é claro que eu tenho pra vocês um intervalo de oitava. Ele foi, então, descobrindo outros novos intervalos. Deixa eu só devolver isso aqui. Pitágoras fez, depois, divisões de dois terços. Então, ele dividia a corda em três partes. Pegava duas dessas partes. Ele tocava elas. Depois, três quartos. Dividia em quatro. Pegava três partes. E assim ele foi, então, encontrando os intervalos. Há uma história interessante que se conta sobre Pitágoras, de que um dia, andando ali pela Grécia, ele acaba descobrindo, ele acaba vendo dois jovens tentando assaltar a casa de uma mulher. E ele, pra tentar parar aquilo, o que ele faz é cantar. Ele canta alguns vezes com um Deus, que é um tipo de canto greco-latino. Com esse canto, ele consegue acalmar os dois rapazes. Eles desistem de assaltar a casa da senhora. É um conto, mas, é claro, ele tem uma certa base. Ele representa que a música tem esse efeito tão forte nos nossos ânimos. Então, é isso que esse trecho ele quer representar. Como Pitágoras acaba descobrindo a música enquanto ciência, até ali a música existia já e havia se desenvolvido muito. Porém, ela não havia se desenvolvido ainda o tanto quanto viria a ser desenvolvida a partir de agora. Mas ela era entendida como uma coisa mais mística. E agora, a gente traz ela para o campo da ciência. A gente compreende um pouco mais o que faz a música. Os filósofos, então, depois vão dilatar esse pensamento, com Aristóteles e Platão principalmente, e entender essa relação do ânimo das almas com a música. E justamente daí você tem toda a construção da música enquanto tal, visando sempre o efeito que isso tem no homem. A gente já falou disso aqui no canal. Se você quer saber mais sobre isso, basta você precisar dos vídeos do canal aqui que você vai entender um pouco melhor disso daí. A partir de agora, a gente vai postar mais conteúdos lá no Instagram. Então, se você não nos segue lá ainda, aproveita. Vai lá no seu Instagram, segue a gente. Segue a gente e aproveita os conteúdos musicais que a gente tem lá. Não só isso, a gente dá aulas de piano, cravo e órgão. Mesmo que você não queira ser músico, queira simplesmente treinar uma nova habilidade, ou queira desenvolver melhor as suas habilidades motoras e psicológicas, eu apresente um pouco melhor disso lá e porque isso vale a pena. Então, acompanhe a gente lá. Muito obrigado. Eu sou o Gabriel. Até a próxima.